Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou aqui de novo com a minha amiga Estela Rocha na série Carreiras de TI. É bem bacana, Carreiras de TI. Tem várias carreiras que você pode seguir. Inclusive, uma das coisas interessantes é que com a TI você pode ser o que você quiser. E a gente prepara os alunos de TI, certo? Pra quê? Pra trabalhar nas profissões existentes. Então a gente tá falando aqui de várias profissões. Cientista de dados, analista de sistemas, né? E etc. Mas ele pode atuar em outras que ainda não foram inventadas. É? Vai que daqui a alguns anos... Eu estou aqui porque o professor Miguel deseja me convencer a escolher um dos cursos de TI. Qualquer um. Qualquer um. Você pode escolher. Tem um leque grande, certo? Pra você poder escolher. E eu estou aqui fazendo o meu processo de anotação dos pontos positivos e negativos. Porque eu já fiz licenciatura, então você precisa fazer TI. Ah, meu Deus do céu. Tá precisando de um abraço quentinho. Eu fiz licenciatura matemática. Mas vamos lá. Qual é o curso de hoje? O curso de hoje é Ciência de Dados. Pra você virar cientista. Adoro a palavra cientista, gente. Porque eu sou cientista da educação. Você pode virar o Franginha. Lembra do Franginha da Turma da Mônica? Adoro ele, o Franginha. O Franginha era super bacana. O que eu preciso saber pra poder fazer esse curso? Então, a gente ensina o que você precisa saber. Você vai começar. Mas o que você precisa praticar? Digamos assim. O que você precisa querer pra fazer esse curso? Quais são as competências? Você precisa ser um profissional que quer ajudar a empresa ou qualquer organização a ter vantagens competitivas. Você precisa ser um profissional que goste de perguntar coisas pros dados, pra que eles respondam. Porque os dados, a gente pergunta coisas pra eles, vão responder pra gente e nos dar vantagens competitivas. Então, o cientista de dados é aquele cara que trabalha com os dados pra extrair a informação. Que sabe perguntar. Que sabe perguntar. Ah, tá. Porque não é qualquer pergunta. O dado tá ali. Tá ali. Dado é um fato bruto. Se você olhar, dado é um fato bruto sem significado. Ele só passa a ser uma informação quando ele é contextualizado. Sim. Por isso que se chama sistema de informação. Saber disso? Não, não sabia. Quer ver? Você tem um sistema respiratório, não tem? Tem. Respira aí, vai. Muito bem. Tem uma entrada, um processamento e uma saída. Não é o sistema respiratório? Sim. O sistema de informação, ele entra os dados e sai a informação. Por isso que se chama sistema de informação. Olha, que lindo isso, hein? Mas você ainda não me convenceu. Faltar um bocado ainda pra me convencer pra esse curso. Vamos lá. Então, o cientista de dados é aquele cara que é curioso. Aquele cara que vai pegar os dados. Os dados são o novo petróleo. Com os dados você consegue extrair várias informações. Trabalha com dados, você consegue obter vantagens, por exemplo, pra fazer o planejamento financeiro de uma empresa. Nossa, interessante. A gente tem uma live com o Henrique Caldeirão que falou exatamente sobre isso. Que ele utiliza muitos dados, que é lado, passa pra ele e tal, pra ele fazer o planejamento financeiro. O Henrique Caldeirão é o meu amigo, formado em ciência da computação também, sabe? Então, com os dados eu consigo fazer boas escolhas. Boas escolhas. Com os dados você consegue trabalhar aspectos da inteligência artificial. Você pode botar inteligência artificial também pra trabalhar os dados pra você. Tem vários caminhos aí. Nossa, tá ficando interessante isso, hein? E aí você pergunta, é matemática? Tem matemática? Ah, é isso que eu ia te perguntar. Ia perguntar. Matemática é importante. Sim. Principalmente a parte estatística. Então, na ciência de dados ele tem que ter uma base estatística, que ele aprende no curso. Isso é importante. Ele tem que ter essa base estatística pra poder trabalhar com os dados. Pra você saber lá, por exemplo, a média dos valores, não é? O desvio padrão e várias outras coisas. Isso permite uma tomada de decisão. Então, tem que ter essa base de matemática. Tem a disciplina de estatística, mas é uma estatística aplicada à ciência de dados. Ah, sim. Então, não é uma estatística qualquer. Você vai vir com a base de uma matemática que seria ali ainda do fundamental, ensino médio, que já tá um pouquinho mais robusta, né? Então, quando ele vem pra cá, é isso que ele vai aplicar. Ele vai aplicar na ciência de dados. Exatamente. Então, você que gosta de matemática, gosta muito de matemática, vai gostar bastante dessa disciplina. Certo? Então, tem isso. O cientista de dados é aquele cara que quer as respostas. Ele vai trabalhar com os dados pra obter as respostas. Vai fazer todo o planejamento possível pra isso. Entendi. Ele é aquele desenho da Luna, né? Quer saber de tudo, é uma pessoa curiosa. Isso. E vai pegar os dados pra trazer a informação. Tô gostando disso. Mas eu tenho que esperar terminar o curso pra poder começar a atuar na área? Não. Como tá o mercado de trabalho? Tem muita procura, muita demanda. Muita procura. Tem muita demanda pra essa área. O cientista de dados é um profissional altamente requisitado. O mercado precisa desse profissional. É? Toda empresa. Você vai ter que tomar uma decisão. Sim. É melhor tomar a decisão no escuro ou saber os dados? Como os dados devem ser muito mais fáceis, né? Você tem os dados ali, começa a fazer as leituras necessárias. Exatamente. Se você não tem nada, você pode tomar uma decisão errada. Eu vou falar assim, vou comprar mais cadeiras. Mas eu não sei o número de funcionários que eu tenho. Será que eu preciso de mais cadeiras? O cientista de dados poderia responder isso. Ele poderia fazer um BI simples pra saber o número de funcionários, horário dos funcionários. Quantas cadeiras já tem, porque talvez essa informação já esteja no sistema. Seria relevante. Então tá. Ele poderia fazer isso. Olha que eu tô começando a entender o processo. Então você responde as dúvidas do seu gestor. Você atua ali diretamente com os cargos de planejamento estratégico. Você vai pegar os dados pra ajudar na tomada de decisão. É isso que ele faz, cientista de dados. Tô gostando. Basicamente isso. E ele vira um cientista. Um cientista. Cientista. Bacana. Pode botar, sou o cientista. Dá pra explicar melhor pra mãe, pra irmã, né? O que você é? Cientista. Bacana. Nossa, tá bonito. Ele é um curso de quanto tempo? Então, é um curso de dois anos e meio também. É bem interessante. É um curso curto, né? Quando você pisca o olho, abre e já tá trabalhando. Já acabou. Já acabou de estar trabalhando. E não precisa se formar pra trabalhar, né? Pode trabalhar desde o primeiro período. As profissões de TI, por não serem regulamentadas, você aprende, entra na faculdade e você já pode ser contratado naquela profissão. Só que, claro, que tendo diploma, você tem um diferencial pra mostrar. Exatamente. Se você quer seguir carreira no exterior, o diploma faz toda a diferença. O que eu ia te perguntar, Miguel? Assim, além do curso, se você for uma pessoa curiosa, fizer outros cursos, até esses gratuitos que tem por aí, já de programação, isso também auxilia? Isso aí é fundamental. O profissional do TI tem que ser curioso. Ele tem que buscar muito além. A faculdade, ela dá uma base boa. Sim, sim. Mas se o profissional do TI, ele tem que buscar além, ir além, buscar coisas novas. Aquele cara que tem que ouvir as pessoas conversando no ônibus, pra aprender. Aquele cara que tem que ouvir. Ai, adoro escutar. Então, cientista de dados. Pra ele tomar decisão, ele tem que ter mais dados. Então, se ele ouve as pessoas novas, ele vai ter mais dados pra tomar decisão. Entendi. Entendeu? Então, assim... Ele tem que ouvir as pessoas. É um cara que escuta muito mais do que fala. Não é uma pessoa fofoqueira. Não é isso. Não é isso. Não é fofoqueira. Ó, tô anotando aqui as vantagens desse curso. Esse curso tem ótimas vantagens. Isso daí permite, principalmente na parte da fofoca, né, Estela? Exatamente. Porque, assim, eu vou poder fazer um bom uso dessa informação. Exatamente. Não vou ficar cheia de informação à toa, aleatória. Gostei disso. Mas, ó, lembrando que tem que trabalhar com a LGPD, com a Lei Geral de Professores de Graça. Sim, claro. Não vou entregar ninguém, gente. Sigilo total. Então, Estela, agradeço você por mais esse episódio. na série. Tá muito bacana essa série. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Logo, logo, vocês vão descobrir qual curso que eu vou escolher. Exatamente. Bote aí nos comentários, hashtag Estela Escolha Ciência de Dados. Ou hashtag Estela Escolha Análise em Momentos Externos. É isso. Um deles vai acontecer. Um deles vai acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.